1, 2, 3, 4 É um sol de domingo, são seus pés no mar E agora só nós dois, perdidos em outro lugar Enquanto isso o vento, que dança sem parar Levando junto o tempo, e antes que ele possa reparar Vem comigo Vem comigo Que eu quero ver o mundo no seu olhar Ele é quase tudo que quero encontrar Um dia a gente entende ou aprende a aceitar Mas até chegar lá Vem comigo Era um dia longo Eram dois pés no ar Éramos tão distantes Perdidos em outro lugar Enquanto isso às vezes Esqueço de tentar Quero te perder sempre Mesmo quando o tempo quiser parar Vem comigo Que eu quero ver o mundo no seu olhar Ele é quase tudo que quero encontrar Um dia a gente entende ou aprende a aceitar Mas até chegar lá Mas até chegar lá Vem comigo Vem comigo Que eu quero ver o mundo Ele é quase tudo que a gente entende ou aprende a aceitar Vem comigo Vem comigo Vem comigo É só você A estrada e o chão Somos só nós E a imensidão É só você A estrada e o chão Mas até chegar lá Mas até chegar lá Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Obrigado.